Maravilha, muito bom dia pra você, muito bom dia, meu querido Estado do Amazonas, muito bom dia, Manaus Hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia, né? Semana chegando Hoje é sexta-feira 13 de dezembro, meu amigo, minha amiga Sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13, já já a gente vai mostrar como é que tá o trânsito Como é que tá o clima de Manaus Porque aqui em Manaus, temperatura de momento é 24 graus, mais ou menos 25 Uma previsão parecida com a de ontem Vai se preparando aí, porque tem sol com muitas nuvens durante o dia O período tá nublado, com chuva a qualquer hora Então se prepara aí, porque já já a gente vai atualizar O tempo, temperatura pra você, não só de Manaus Como também do interior do estado, hein? Olha, uma sexta-feira maravilhosa pra você Quero aqui dedicar essa sexta-feira a você que acompanha o Seis Horas Notícias Você que tá com a gente todos os dias aqui, né? Na minha companhia, tomando um café juntinho comigo Muita gratidão Obrigado Obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência Hoje é sexta-feira Samara, quando tiver pronto, me avisa, tá, minha diretora? Hoje é sexta-feira 13 Mas Ontem Ontem foi que as bruxas estavam soltas É Vamos começar o programa falando De um caso que aconteceu De um homem de 29 anos Ele foi assassinado com sete tiros No Japão, em Zona Sul Após ser perseguido por dois homens Em uma moto Uma moto preta De placas não identificadas O crime aconteceu Na noite de ontem, como eu falei Na noite de quinta-feira Por volta de 10 horas da noite A gente traz aqui a reportagem Na tela dos Seis Horas Treito e pouco movimentado do Japiim Na região sul de Manaus Foi o local escolhido pelos criminosos Para executar Diego Silva da Costa Que tinha 29 anos O rapaz foi perseguido e morto Por quatro homens Que estavam em duas motocicletas O entregador de comida por aplicativo Trafegava aqui pela rua Carlos Nunes E já vinha sendo perseguido por uma dupla Que estava em uma outra motocicleta O garupa se aproximou da vítima Desceu da motocicleta que estava E já atirou diversas vezes contra o rapaz A maioria dos tiros foi na cabeça E ele morreu aqui no local Agora um fato que chama a atenção É que uma outra dupla Que estava em uma segunda motocicleta Ainda teria se aproximado do local do crime Para constatar Que o assassinato foi consumado Sete tiros acertaram Diego na cabeça Peito e braço A polícia descarta a hipótese de latrocínio Roubo seguido de morte Pois nenhum pertence da vítima foi levado Não houve um furto caracterizado Não levaram a moto Na realidade a questão era o alvo mesmo E possivelmente pela área que repito Pela área C vermelha 99% que essa situação aí foi acerto de conta Mas aí vai ser analisada aí pela equipe de homicídios Juntamente com a perícia Familiares dos jovens estiveram no local Mas não quiseram falar com a imprensa Diego já tinha antecedentes por tráfico de drogas e receptação A perícia criminal encontrou próximo ao corpo Estojos deflagrados de pistola E no bolso porções de entorpecentes Imagens de câmeras de segurança da região Também devem ajudar a polícia nas investigações Por enquanto, autoridades tratam o caso apenas como execução Mas ainda apuram a motivação A polícia deve seguir nessa linha de acerto de contas Acerto de contas por conta do tráfico de drogas Lá na zona sul Claro que o rapaz era entregador Mas as características As características São de realmente Um crime de execução E um provável acerto de contas Esperamos aí que a polícia encontre Os autores desse crime Olha, se você tem um vídeo Quer exibir aqui no programa Manda aqui para o 6 Horas Que nós colocamos no ar O número Coloca na tela aí GZ, olha aí 993276649 993276649 E esse é o nosso WhatsApp Para você gravar um vídeo Grava um vídeo assim deitadinho Grava mostrando como é que está a situação na sua rua No seu bairro O que está tirando a paz e o sossego dos moradores Manda para a gente Que a gente põe na tela do 6 Horas Se preferir mandar pelo Facebook Também pode mandar pelo Facebook Manda um recado Manda um alô Manda um bom dia Que ainda no programa de hoje A gente mostra Toda essa movimentação Vamos ver aqui Qual é a denúncia que está chegando E qual é a zona Traz aqui na tela Gizel Aí, olha Qual é a zona aí minha diretora É a zona norte, é? Zona norte, né? É mais um assalto Que aconteceu ontem pela manhã Na zona norte Os dois criminosos entram No mercadinho Que eu acredito que é um mercadinho, né? E aí começam A fase a limpa Nos clientes E também nos funcionários Desse comércio Lá no conjunto Castanheira Olha só As imagens mostram E são claras O criminoso Ele não tem hora Não tem dia Ele assalta a todo momento Ele viu uma oportunidade Para assaltar Ele entra E lá E vai Armado Ameaça as pessoas E ó Tem até criança No comércio E aí os dois Criminosos assaltantes Cometem mais esse crime Na zona norte Agora é o seguinte Se você tem informação Se der para identificar Esse criminoso Está de camisa branca E você Reconhecer ele em algum lugar Liga para a polícia Liga para o 181-190 Sua identidade vai ser mantida Em sigilo E passe a localização Desse criminoso Que a polícia Possa prender E tirar ele Da sociedade Porque isso é um perigo enorme Ele chega no comércio Já entra O outro criminoso Atrás dele Sem capacete Depois ele coloca o capacete Para não ser identificado Agora você imagina Você imagina A situação do comerciante Das pessoas Já é triste A pessoa pensa Que está segura Dentro de um comércio Está fazendo um lanche ali E é abordada Pelos criminosos Imagina De um comerciante Que está ali Trabalhando Alando Pagando imposto Que não são baratos Gerando emprego Muitas vezes E aí Vem um criminoso E leva tudo Sabe Eu particularmente Eu não sou a favor Dessa audiência de custódia Porque muitas vezes O criminoso Ele é pego Em flagrante E depois participa De uma audiência de custódia E é colocado em liberdade Eu acredito Que nesse caso Assim Que a gente mostra O crime acontecendo Né Ele deva ser punido Com a prisão Sim Ele tem que responder O crime preso Fora Do alcance De pessoas de bem Porque se colocar na rua Ele volta Se colocar na rua Ele volta A cometer o crime Né Ó Você pode comentar Através do nosso WhatsApp 993276649 Pode comentar também No nosso Facebook É só você digitar lá TV em tempo online Quero saber a sua opinião Sobre essa situação Da segurança Né Aqui na cidade de Manaus Zona Norte Zona Leste Zona Sul Pode também Você que mora em Manacapuru Presidente Figueiredo Rio Preta Eva É Novo Airão Parintins Enfim Os municípios Onde o nosso sinal chega Que são vários municípios Meu amigo TV em tempo Tá expandindo cada vez mais Pode comentar Manda pra mim Que eu quero ouvir sua opinião Vou colocar aqui na tela Vou colocar no ar E a gente vai interagindo No programa de hoje Hoje é sexta-feira A gente vai fazer isso Agora é o seguinte Mais uma vez Ainda falando desse caso De segurança E das ocorrências Das últimas 24 horas Você sabe que aqui Você tá bem informado Tudo que aconteceu ontem Durante a noite e a madrugada A gente mostra aqui Passageiros Do transporte coletivo Viveram momentos de pânico Que terrou mais uma vez Dentro de um ônibus Estava fazendo um trajeto Na linha 652 Deixa eu chamar a Samara Marcial Que ela tá ao vivo comigo Né? Dar o bom dia pra ela Ô Samara Muito bom dia pra você Cenário bonito hein Do nosso Rio Nossos barcos Samara Nesse assalto Que aconteceu Ao ônibus Da linha 652 Teve um passageiro Que ficou ferido Foi esfaqueado Pelo criminoso Como é que terminou Essa história? Bom dia Marcia Bom dia pra você Que acompanha Os 6 Horas Notícias Então Olha Primeiro tem que deixar Bem claro aí Pra quem tá assistindo Os 6 Horas Notícias Que não pode reagir A assalto Viu? Vou explicar pra você Márcia Como funcionou Aí toda essa dinâmica Dessa dupla Que foi um casal Que assaltou Esse ônibus 652 Segundo a polícia Quando chegou Próximo a uma escola De samba Eles anunciaram O assalto O homem Ele tava com um canivete Ameaçando os passageiros Mas de repente Ele foi surpreendido Por um passageiro E a partir daí Começou uma luta corporal E foi nesse momento Que o passageiro Foi atingido Com vários golpes Nas costas Os passageiros Ligaram pra polícia Começou aquele fuzuê Dentro do ônibus Dentro do transporte coletivo O passageiro Ele foi socorrido E foi encaminhado Para um SPA Mais próximo Segundo os posicionais Ele não corre Que risco de vida Ele consegue se recuperar Nesses dias Porque não foram golpes Tão profundos Mas é importante Não reagir A assalto Esse homem Ele foi identificado Apenas como Fábio A mulher Ela até então Não foi identificada Mas nós sabemos Que ela é uma venezuelana Então você Que anda de ônibus Também tá na rua Tem que evitar O uso do celular Tenta não botar dinheiro Ou celular Alguma coisa valiosa Dentro da bolsa Se puder deixar em casa Melhor ainda Viu Márcio Antes de ontem Nós fomos até a delegacia Vimos aí Um assaltante de ônibus Colombiano Que foi preso Mas a vítima Não quis prestar Registro Lá na delegacia E o homem Foi liberado Então se você Passa por isso Pode passar por isso Tem que fazer O registro Na delegacia Viu Mas nós desejamos Que você saia de casa E retorne aí São e salvo Em proteção Márcio Obrigado Samara Pelas informações Já já eu quero voltar Com você Pra falar Sobre tempo Sobre temperatura Sobre o clima Aí na Manaus Moderna Sobre as ocorrências Policiais Samara tá bem informada Hoje hein Samara Já já a gente Conversa com você Olha só Nesse caso Essa mulher aí É uma venezuelana Fazia parte Do esquema criminoso Ela foi pra delegacia Agora Sabe É muito complicado Porque a gente abre As portas No estado Pra essas pessoas Pra se abrigarem Pra receberem o apoio Até muitas vezes Do governo Né Das entidades E aí Não é a primeira vez Que tem Corrência policial Envolvendo Venezuelanos Né Então fica muito complicado Porque tem venezuelano Que tá na rua Pedindo trabalho Né E outros Que tão aí Cometendo crime Tão indo pelo caminho Errado Uns pedem Trabalho Outros Tão no caminho Né Da cadeia Então Tenha muito cuidado Como a Samara bem disse Não reage a assalto Né Porque você pode ser ferido Os caras vão pro tudo ou nada Minha gente Por um celular Por dois reais Os caras matam Né Os bandidos matam Eles não tem pena de ninguém A vida não vale nada pra eles Porque se valesse alguma coisa Eles não entravam nesse caminho Né Ainda recrutam jovens Muitas vezes Agora sim É bom que se diga Que é importante você fazer a denúncia pra polícia Nesse caso aí do ônibus Registrar a ocorrência Dizer a hora que aconteceu E tem um aplicativo Que a polícia é acionada na hora Porque se a polícia é acionada na hora E chega Pega os caras na boca da botija Né Como aconteceu na operação Vassoura Vassoura de Bruxa Operação Vassoura de Bruxa 2 Da polícia civil Prendeu Uma quadrilha De tráfico de drogas No município de Iranduba Coloca aqui na tela A imagem Da apresentação Olha só rapaziada Tudo de cara pro paredão Né Tudo de cara pro paredão E aí tem muita gente envolvida Eu já Eu já Eu tenho informação De que esse rapaz de camisa Amarela É o líder dessa organização O cara que comandava Junto com a esposa dele Que é essa loura aí Né Eles Eles faziam um esquema De tráfico de drogas Em Iranduba Que foi Tá aí ó Que foi Desmantelado Pela polícia civil Nossa equipe acompanhou a apresentação E traz aqui os detalhes Na tela A operação foi realizada Na manhã desta quinta-feira No distrito de Cacau-Pireira Em Iranduba Além da quadrilha Ainda foram apreendidos porções de maconha Armas de fogo E mais de 500 reais em dinheiro vivo Tudo produto do tráfico de drogas Que durou aproximadamente 10 meses Através de um grupo que eles formaram De WhatsApp Eles foram interceptados Esse grupo de WhatsApp Era denominado Amigos do Irã L7 Em homenagem ao filho do Zé Roberto da Compensa Durante a operação 15 pessoas foram presas 12 delas já tinham mandato de prisão preventiva O objetivo da operação Vassoura de Bruxa 2 É desarticular organizações criminosas Que atuam no estado 15 pessoas foram presas Dessas 6 em flagrante Duas armas de fogo Drogas Dinheiro O líder da quadrilha É Wallace Félix da Cunha De 40 anos Mais conhecido como Nego Ala Que responde a 4 processos De tráfico de drogas Ao todo 6 mulheres e 9 homens foram presos É meu amigo Parabéns a polícia Parabéns a inteligência Da polícia Doutor Samir Que está atuando nessa questão Da inteligência Lá da Secretaria de Segurança E a polícia tem que fazer isso mesmo Passar vassoura E depois passar o rodo Na criminalidade Tem que fazer isso Porque é para a população Se sentir segura Tirou um traficante De alta periculosidade O líder do tráfico de drogas Lá no município de Iranduva Ele e a esposa Que comandavam esse esquema criminoso Está aí a mulher Que comandava junto com ele E agora A gente espera que fique preso na cadeia Agora As unidades prisionais Precisam deixar esses criminosos Sem comunicação Porque muitas vezes Eles de dentro do presídio Eles conseguem se comunicar Falar de um outro caso Que revoltou A gente aqui E a gente recebeu muitas mensagens Comentando Sobre esse fato Que eu noticiei Sobre um funcionário Do Instituto Médico Legal Que foi identificado Como Vanderlei dos Santos Silva De 52 anos Um doente mental Um monstro Um monstro Apesar de tudo isso Ele foi exonerado Do cargo de maqueiro Após ser flagrado Tendo relações sexuais Com um cadáver De uma jovem De 20 anos O cadáver Estava aguardando A realização dos exames De necropsia Dentro de uma sala Quando tudo aconteceu O rapaz foi lá E começou a A praticar o ato sexual O caso aconteceu No dia 24 de novembro Mas veio a público Essa semana Agora ele vai responder Pelo crime De vilipêndio De cadáver Com pena De um a três anos De prisão Após a decisão O inquérito Foi aberto Para verificar Se houve outras práticas Do mesmo crime Pelo Vanderlei Levando em consideração Que o maqueiro Trabalhava no IML Desde 2015 Polícia Civil Vai investigar Vai fazer toda essa Investigação Em torno do caso E a Secretaria De Segurança Pública Do Estado Já se manifestou Dizendo que O Departamento De Polícia Técnico-Científico Tomou todas As providências cabíveis Sobre a situação E a gente Continua acompanhando Porque imagina O cara que está lá Desde 2015 Né Tem É É É uma doença Na verdade Uma doença Necrofilia Né Tem pedofilia? Pois é Necrofilia É quando Há o ato Sexual Com cadáver E esse cara Só pode ser maluco Maluco Ele não Não gira bem Da cabeça Tem algum Distúrbio mental Porque imagina A moça Estava lá Né O corpo Na verdade Da moça Estava lá E ele achando Que Ia se dar bem Ou sei lá O que Não sei Nem Não tem Nem o que comentar Que se passa Na cabeça De um De um Homem desse Né Para cometer Um ato Um crime Como esse Sabe Chega a ser surreal Né Chega a ser surreal Ele não consegue imaginar Nem visualizar Um fato desse Mas aconteceu Mas aconteceu E você continua Acompanhando as informações Aqui No 6 horas Notícias Bom Continuamos a falar Dos casos de polícia Agora que são 6 horas E 20 minutos Me traz imagem aqui Me traz imagem Na tela dos 6 horas Porque o proprietário De uma oficina De motocicletas Pode encher a tela aí Gisele O proprietário Dessa oficina De motocicletas Foi morto a tiros Na noite de ontem No bairro Colônia Terra Nova Na zona norte Testemunhas relataram Que os disparos Foram efetados Por um homem Que fugiu Com o apoio De um comparsa Que estava em uma moto É sempre o mesmo Modus operandi E a casa O caso aconteceu Por volta de 7 horas Da noite E o Valdir Adriano Tem os detalhes Aqui na tela O homicídio Foi em uma das avenidas Mais movimentadas Da região norte De Manaus Aigarapé do Passarinho Mas o movimento Da rua Não impediu Que assassinos Viessem matar O mecânico De motos Lauro Pereira da Silva De 38 anos O assassinato Foi em frente A oficina A qual a vítima Era proprietária Os criminosos Chegaram aqui Pela avenida Roxana Bonesse Que fica no Colônia Terra Nova 2 Se aproximaram Da vítima E perguntaram Pelo nome dela Em seguida Em seguida Ao atender O rapaz Foi executado A tiros Ele foi atingido Por 5 disparos Grande parte Na cabeça No local Familiares não conseguiram Entender o porquê Da morte do mecânico O corpo foi levado Ao Instituto Médico Legal A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Esteve no local Para acolher informações Que possam Auxiliar nas investigações Por enquanto A morte do mecânico Segue sem autoria E motivação Obrigado Valdir Pelas informações É mais um crime Registrado na cidade É claro que a gente Não se sente à vontade Em comentar Nem falar Do que acontece Quando se trata De mortes Pela cidade Mas É o que acontece A gente tem que mostrar E deixar você bem informado Até para você Sair de forma segura E saber Como você deve Como você deve fazer Para se prevenir De alguns crimes Olha E Fábio Souza Dos Santos De 25 anos Foi levado Desta quinta-feira Para o centro De detenção provisória Ele foi preso Ontem à noite Suspeito de praticar Um homicídio Homicídio Da cozinheira Nirvani Silva de Souza No dia 23 de setembro Desse ano No bairro Nova Esperança Na Zona Oeste A gente tem os detalhes aqui E vamos mostrar para você Nos 6 horas Temos? Ah não Isso aí Ah tá Não Tem as imagens aí As imagens estão no ar Para você ver No momento da prisão De mais esse criminoso Né? Ele É Esses criminosos Eles costumam praticar O homicídio Quase que da mesma forma Né? Eles vão Quase ao criminoso Nem dizer como é o modus operandi Da polícia Né? Então Então a gente Fica muitas vezes Em silêncio Para não dar Pista para bandido Mas a polícia tem um faro fantástico E aí você está vendo o momento da prisão Desse criminoso Depois de um mandado de prisão Que foi emitido Para ele Ele nem esperava Tá vendo aí? Ele estava de boa Deitado Dormindo Quando foi surpreendido Pelos policiais Aí ó Do cafofo dele E aí meu amigo Pulseira do Roberto Carlos Nele E foi direto Para a cadeia E olha só No município de Icoari No município de Icoari A morte de uma menina De apenas De apenas 13 anos Identificada como Oana Ketlin Faleceu Faleceu Causou revolta E indignação Nos moradores Da região A gente vai fazer Um rápido intervalo E volta logo em seguida Você continua Participando com a gente aqui ó Coloca as fotos aí Minha diretora Dos nossos telespectadores Estão enviando aqui Para o nosso WhatsApp Olha só 999 99327 6649 99327 6649 Gessi Lopes Do Grande Vitória Grande abraço Para você Gessi Olha aí ó Hernani Santa Etelvina Grande Hernani Né E olha só Luana A Luaninha Do Cacau Pereira Grande beijo Para você Luaninha Obrigado pelo carinho Pela audiência Continue participando A gente volta já já Não sai daí 6 horas Volta logo em seguida Para você Anual Rio Oh Is missão Fuda Bolte Rosunda VR U Legenda Adriana Zanotto